Música Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando o programa da comunidade. Bom dia Zona Norte, bom dia Zona Sul, bom dia Zona Leste, Zona Centro-Oeste. Bom dia a todos vocês que estão aí na Zona Oeste da cidade, Zona Norte, Zona Centro-Oeste, Zona Leste, Zona Sul e Zona Centro-Sul. Um ótimo dia pra você da região metropolitana, Presidente Figueiredo, Rio Prefé, Viranduba, Manacapuru, Cacau Pereira, todo mundo que está aí ligado conosco. Um ótimo dia pra você também, Parintins, bom dia Parintins. Depois do agora tem o Parintins, agora com Tadeu de Souza, hein? Agora Parintins com Tadeu de Souza, fica ligado você que está do outro lado. E você que está aqui comigo, pode ligar e participar pelo 3307-3951, 3307-3952. Estamos aguardando pela sua ligação e pela sua participação pelo nosso WhatsApp. 991-537-959 é o nosso telefone do WhatsApp pra você mandar vídeo, mandar foto, mandar sua reclamação, manter esse contato direto conosco. Bom dia Facebook, bom dia você que está ligado conosco pelas nossas redes sociais. Já estamos aqui aguardando pelas suas mensagens. O nosso Facebook também é uma ferramenta pra você mandar o seu contato, mandar a sua denúncia também. Posso mandar um beijo rapidinho, diretor? Beijo do Tomás? Deixa eu mandar um beijo pro Tomás rapidinho, o Botafogo, esse que está fazendo aniversário hoje. Encomendada essa música para você, Tomazinho. Um beijo para o Foguinho desse dia. Olha aí, Tomazinho, Ninizinha, nossa Elisângela, que é a nossa administradora. E o Ney, Ney está com o cabelo estranho, né, Nili? Ney está com o atesto enorme, Ney. Ah, Neyzinho, um beijo, Ney, sarado, malhador, personal. Um grande beijo para toda essa família feliz, em especial para o Tomazinho, que está fazendo aniversário hoje. Botafogo, esse beijos e parabéns. Não se esqueça de mandar o bolo da tia, tá? E não me chame de tia não, porque você tem 16 anos, você não tem que me chamar de tia. Bom dia, Erika! Bom dia, Vitória! Bom dia. Tudo bem? Tudo. Ganhadora de ontem, né, Erika? Estava toda animada no telefone, né? Ah, feliz da vida, né? Feliz da vida. Ligava muito para tentar ganhar aqui a Reverso 92? Ligamos 47 vezes. Mentira! Sério? Só ontem? Só ontem. Só ontem vocês ligaram 47 vezes? Sim. Quem contou? Tu que contou? Foi a Vitória. A Vitória, tu que contou foi a Vitória. Tu que estava insistindo, me empresta aqui rapidinho. Tu que estava insistindo para ela ligar? Era? Mas tu fala? Fala que legal. Manda beijo para todo mundo que está em casa, manda logo. Não, fala assim, quero mandar beijo, tem que falar, vai, fala. Quero mandar um beijo para o Vitor e para a Carol. Vitor e a Carol são seus irmãos dela, são seus irmãos. Olha ali, eles estão te vendo, olha, tu não vai molhar para eles, então. Beijo para o Vitor e para a Carol, vai. Vitória aqui e a Erika, que é a ganhadora, né? Vocês vieram de que bairro? Grande Vitória. Ah, vocês vieram? Agora é ali. Vocês vieram do Grande Vitória? Sim. Que show! Quantas pessoas tinham na tua casa ontem, quando a gente mantém contato contigo? Tínhamos... Nós éramos quatro. Éramos quatro. Estava todo mundo fazendo a maior festa. Sim. E você que vai usar esse vale-presente da Reverso 92? Eu e a Vitória. Ah, vocês já vão sair daqui e já vão direto para lá, né? Sim. Olha, o achado da Reverso 92 é a Lene Nascimento. A Lene é que é a proprietária e é a Lene que faz toda a escolha da roupa, dá aquelas super dicas e tal. Vitória está sumida. Vitória, tu não pode escorar e não vai cair, viu, Vitória? Isso, levanta esse ombro, pronto. Levanta, barriga para dentro, vai, estufa. Pronto. A partir de agora, eu só quero ver você andando assim. Barriga para dentro, peito para fora. Nada de encolher, não, porque a mulher tem que andar, ó, pinada, a mulher tem que andar assim, tá bom? Tá aqui, olha, Érica, muito obrigada, viu? A Reverso 92 fica em dois endereços, fica lá no iShop em São José e na Grande Circular, tá bom? Qual é o endereço que você vai? No iShop. Fica bem do lado, né? Fica bem pertinho ali da tua casa, né? Obrigada, viu? E hoje a gente tem aqui no nosso programa da comunidade o bolo da vovó Tereza, tá aqui, ó. A Érica já vai ficar com o pessoal que está em casa lá na tua casa, viu, Érica? Já manda ligar para cá também para participar, tá? Tem a Reverso 92 que eu entreguei para ela e tem o bolo da vovó Tereza que está aqui, olha. É o nosso agora premiado de hoje. Bolo da vovó Tereza. Aí você vai ligar 3307-3950 para participar do nosso agora premiado de hoje, que é o bolo da vovó Tereza. Hum... Obrigada, viu, meninas? Obrigada, obrigada, viu? E você que tem do outro lado, quer saber o que a gente preparou hoje para você? Então fica ligado porque, infelizmente, a gente tem muita ronda policial no programa de hoje. A gente vai trazer para você o corpo de um taxista que foi encontrado depois de desaparecido aí por vários dias, viu? O corpo foi encontrado no ramal do quilômetro 13 na rodovia Manuel Urbano e os suspeitos já foram presos, né? O que a gente está vendo aí nas imagens, você que está acompanhando o programa da comunidade. O corpo foi encontrado e os suspeitos já foram apresentados pelo 31º Distrito Integrado de Polícia. É o destaque de polícia que a gente tem hoje. Nós temos também você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só o que a gente vai trazer para você. Mulher é presa, suspeita de matar a própria mãe e jogar o corpo no rio. São as notícias de Nova Olinda do Norte, isso é um destaque de polícia que deixa a gente aterrorizado aqui no nosso programa, aqui nos estúdios e principalmente na produção do programa. Essa é a mãe. A mulher foi presa, suspeita de matar a própria mãe. Pense na pessoa perigosa, essa daí, viu? Porque se a mulher mata a mãe, meu filho, ela mata qualquer um. E a gente vai trazer esse destaque para você que tem do outro lado. Vamos trazer para você também... Vamos trazer para você também as notícias de Parintins sobre aquele vídeo que você viu menores sendo agredidos, violentamente agredidos, apauladas, a perna manca, como disse Ivan Nascimento aqui. E a gente vai trazer para você que as pessoas que estavam agredindo esses menores, no vídeo, já foram identificadas pela polícia, que inclusive já encerrou o inquérito policial. A Deu de Souza vai trazer essas informações para a gente aí no... com as suas notícias lá de Parintins. Vamos trazer também para você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Três anos já se passaram da data daquele desastre horrendo, aquele desastre terrível de carro, de acidente, em que uma caçamba atravessou a outra rua e pegou um micro-ônibus no dia 28 de março. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, como é que foram as homenagens às pessoas que se foram às vítimas desse trágico acidente. Foram 16 pessoas, incluindo o motorista da caçamba. Vamos trazer essas informações para você que está aí do outro lado. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 4 minutos e a gente já está no ar, esperando ansiosamente pela sua ligação. Agora, dessa quarta-feira, já começou. São 11 horas e 4 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer a nossa primeira notícia de hoje. O corpo de um taxista que estava desaparecido foi encontrado em um ramal no quilômetro 13 da rodovia Manuel Urbano. Quem vai trazer os detalhes para a gente, inclusive, os suspeitos já foram apresentados pelo 31º Distrito Integrado de Polícia e o Fred Rocha traz outros detalhes para a gente. A gente acompanha agora aqui na tela. Os irmãos Andres do Jackson, de 20 anos, e André Souza, de 18, confessaram o crime. Sem arrependimentos, disseram que mataram porque estavam precisando de dinheiro. Mas uma denúncia anônima foi suficiente para a polícia chegar até eles. Foi através de informação. Nós tivemos uma informação anônima por volta das 7 da manhã de que os suspeitos estariam lá na comunidade Cacau Pereira. A gente deslocou uma equipe de policial para o local para fazer as buscas. O carro e o corpo do taxista foram encontrados em locais diferentes da M070. O taxista João Lima da Silva, de 67 anos, estava desaparecido desde a tarde da última segunda-feira. Ele também era ex-vereador no município de Iranduba. A polícia procura por outro suspeito, Aladim Guedes, de 19 anos, que ajudou a esfaquear a vítima. Com os irmãos, os policiais recuperaram pouco mais de R$ 100 dos R$ 1.700 levados pelo trio, documentos do taxista e o celular da vítima. Bom, eles vão responder por latrocínio, de forma cruel, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. A população de Iranduba está revoltada e ontem os taxistas fizeram um protesto. Eles chegaram a bloquear a entrada do município. Que situação! Dois irmãos. Imagina a mãe desses dois irmãos, viu? Os familiares desses dois irmãos. Duas pessoas criminosas, suspeitas de terem matado com requinte de crueldade, esfaquearam o taxista sem pena nenhuma e ainda disseram que não estão arrependidos porque precisavam de dinheiro. É uma pena que a gente ainda viva nesse mundo e veja seres humanos dessa forma, né? Humanos que simplesmente dizem assim, olha, a gente quer dinheiro, mas a gente vai matar para poder ter dinheiro. Quer trabalhar, a gente não tem muita coragem não, sabe? A gente veio para esse mundo mesmo para ser criminoso, para ser bandido, e aí a gente vai matar para poder ser bandido. É uma pena, é uma pena que a gente veja duas pessoas, dois irmãos, que poderiam estar sendo úteis para a humanidade, poderiam estar estudando, poderiam estar trabalhando, poderiam estar fazendo qualquer coisa nessa vida e resolveram virar assassinos. E ainda dizem, nós não estamos com pena. A gente queria era o dinheiro, queria era matar mesmo. Já pensou? Que situação, né? O que dizer para um ser humano como esse? O que falar para um... Não adianta a gente aqui dizer que o caminho certo da vida é você andar na linha, andar no bem. Não adianta dizer, não, que uma pessoa que diz que vai matar e que quer matar mesmo por causa do dinheiro, não pensa em nada, não acredita em Deus, não sei nem o que vive uma pessoa, como é que vive uma pessoa como essa. Agora, a polícia foi rápida, e claro que a polícia foi rápida, com a ajuda das pessoas que denunciam, né? Com a ajuda dos moradores, provavelmente, lá do distrito de Iranduba, do distrito de Cacau, e que acabou denunciando o paradeiro desses dois, porque sabiam, a pessoa sabia que esses dois estavam envolvidos. E a polícia, diligentemente, foi até a residência deles, conseguiu pegar os dois e acabou descobrindo que os dois estavam com os documentos da vítima. Agora, veja só você a situação. O dinheiro que eles pegaram do seu João, o dinheiro que eles pegaram do seu João, não dá nem para pagar o advogado, eles não vão dar trabalho para a defensoria pública. É isso que vai acontecer. E aí os dois agora estão presos e vão ligar para a família pedindo, pelo amor de Deus, ajuda aqui, tira a gente daqui da cadeia, não sei o que. Porque esse é que é o discurso de quem vai preso. É incapaz de evitar o problema para levar o problema para a família. É incapaz de evitar a dor de cabeça para a família. Mas depois que vai preso, pede, pelo amor de Deus, para ser tirado de lá de dentro. Aí a família pensa o seguinte, Não, fica aí um pouquinho para refletir, fica aí um pouquinho para pensar, fica aí um pouquinho porque você matou uma pessoa. E na sociedade que a gente vive, a gente não pode deixar ninguém morrer e ficar o autor desse crime, ficar o autor desse homicídio impune. É simplesmente assim. E tira esses dois da sociedade, porque esses dois são um perigo para a sociedade. Os dois matam porque precisam de dinheiro. Eles chegam lá na casa da pessoa, assaltam, matam, roubam, fazem o que querem, bem entendem, porque na vida deles, eles acham que eles vivem numa terra sem lei. Só que não vivem numa terra sem lei coisa nenhuma. Aqui tem lei, lá em Iranduba tem lei, lá no distrito tem lei. E ninguém vai pensar que vai deixar os dois impunes e andando por aí como se nada tivesse acontecido. Foram presos e vão pagar o que devem para a sociedade. É isso que importa, eles foram tirados de circulação. É isso que tem que fazer, tem que tirar esses dois de circulação e os dois foram tirados. 11 horas e 9 minutos, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, roubaram o taxista, mataram o taxista para poder roubar o taxista. Foi um atrocínio, vão ser punidos. Só que infelizmente não acontece só lá em Iranduba, não. Aqui em Manaus também acontece assalto e uma escola na capital foi assaltada de novo. A gente já tinha trazido aquela escola municipal lá que a Barquilho Pereira foi fazer, que eles roubaram a merenda escolar. Pois é, voltaram de novo a roubar, são assaltantes, e dessa vez eles se passaram por alunos para poder entrar na escola. Foi no bairro da União, que é destaque que a gente coloca agora na tela para você. É isso mesmo, segundo os funcionários da escola, foram dois homens que cometeram o assalto. Se passaram por alunos e conseguiram entrar na unidade. Lá dentro eles anunciaram o assalto. Um deles estava armado com um revólver e pediu que as pessoas se deitassem ao chão para não identificá-los. Nesse momento, eles faziam ali a revista de todo mundo, levaram vários objetos, celulares, dinheiro e até mesmo parte da renda da escola. Eles ainda não foram identificados e logo após a ação, eles fugiram em uma moto. As imagens das câmeras de segurança aqui do local devem ajudar a encontrar os suspeitos. A polícia já investiga este caso. Obrigada, Priscila Gama. Olha o que a gente vê aqui, minha gente. A gente vê um pessoal que se fez passar por estudante, se fez passar por aluno para poder entrar na escola. Isso quer dizer que eles entraram com a cara limpa. Entraram sem máscara, entraram sem nada. E tem câmera de segurança. Então, para poder prender esse povo que fez esse assalto, é questão de tempo. A delegacia de roubos e furtos já deve estar investigando, como muito bem disse a Priscila Gama, e todo mundo já deve estar envolvido para poder descobrir quem eram esses assaltantes. Agora, é muita ousadia, né? Eu não sei se isso é uma burrice ao quadrado. Eles não sabem o que é burrice ao quadrado. Porque se eles soubessem o que era isso, eles estavam estudando, não estavam roubando, assaltando. Estavam trabalhando, estavam fazendo alguma coisa que fosse útil para a sociedade. Entendeu? Não estão. Estão roubando. Mas, mas, é questão de tempo. É questão de tempo para que eles sejam presos. Agora, o caboclo vai lá, se passa por estudante, entra numa escola cheia de câmera e acha que vai ficar tudo bem. Será que eles acreditam realmente que eles não serão presos? Será que eles acreditam realmente que eles não serão presos? Não acreditam. Eu duvido muito que acreditem nisso. E olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Daqui a pouco desponta a viatura da polícia e policiais civis e militares para poder prender esse pessoal. Vou logo avisando. É questão de tempo. E aí, nessa hora, a gente pede ajuda de quem é morador, de quem sabe, quem está ouvindo aí alguma coisa estranha, está vendo uma movimentação, principalmente familiares que não concordam com esse tipo de comportamento, dentro de casa e denunciem. Denunciem anonimamente. O telefone para contato é 181. Não precisa se identificar, não precisa dizer quem é, não precisa nada disso. É só ligar e dizer, eu conheço os desenvolvidos do assalto à escola. Pronto. Sei onde eles estão. E entregue o paradeiro dessas pessoas. A gente não pode deixar que a violência passe sem punição pelo nosso caminho. A gente não pode deixar que a violência aconteça dentro da nossa casa e a gente simplesmente aceite e não faça nada. Não está certo. Pai, se vocês estão vendo que os filhos estão fazendo coisas erradas em casa, conversem com seus filhos e digam, meu filho, você vai se entregar. Porque se a pena é prisão para você ser uma pessoa direita, que eu dei tudo para você. Eu lhe dei educação, eu lhe dei um teto para morar, eu colocava comida na mesa, eu lhe dava o dinheiro do transporte e você resolveu ser bondido? Você resolveu ser criminoso? Então agora você vai meditar dentro da cadeia. É duro, dói, mas existe um outro caminho para poder corrigir a pessoa? Tudo que se pode fazer foi feito. Então tem que tentar corrigir a vida dessas pessoas que estão no caminho do erro. São 11 horas e 13 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, três pessoas roubaram o carro e fizeram motorista de refém. É destaque de polícia que a gente traz para você daqui a pouquinho depois do intervalo. Não sai daí não. Não sai daí não. Então sai daí não. Isso não é bem.